E o navegador Arc, que é o navegador que eu estou usando, Felipe, eu acredito que também, foi hackeado. Tem um asterisco bem grande, né? Foi hackeado, eu tirei de propósito, só fazer um sensacionalismo. Foi hackeado no Windows, como sempre. E tecnicamente ele não foi hackeado, né? É. O ecossistema foi hackeado, vai lá, vai lá. Mas enfim, tem que ser sensacionalista um pouquinho. Hackers, entre aspas, estão aproveitando o lançamento do navegador Arc no Windows para enganar as vítimas e fazê-las baixar malware. O Arc, então, é um navegador relativamente novo, aí comentei que o Felipe e eu estamos usando até. O Tel também usa, que a gente sempre mostra aqui. Foi lançado pela primeira vez para o Mac OS em 2023. Então ele tem toda uma pegada ali com essa vibe meio Mac OS, assim, né? Tipo, gestos e tal, e todo bonitão. No entanto, ao mesmo tempo, hackers não identificados estavam criando sites com domínios typosquetted, sei lá como é que se diz isso aqui. Mas esses domínios typosquetted, eu já explico o que é. Aparentemente idênticos ao site real do navegador, navegador Arc. Eles também estavam criando anúncios no Google que, devido a certos problemas que a rede tinha, exibiam o site legítimo, mas redirecionava as pessoas para o domínio typosquetted. Isso é esse caso... Engenharia social é integral. É, de novo, eu sempre acho muito genial, assim, quando esse tipo de coisa acontece, assim, né? Porque se tu for olhar tecnicamente e a engenharia social, tudo que foi feito, assim, tipo, pô, muito inteligente isso, né? Mas vale notar aqui, não tem um furo no Arc, né? Quem quiser testar, instalar, não é como se... Ah, tem uma falha de segurança no Arc. Não é essa a notícia, né? Mas, assim, o Arc veio para o Mac, foi meio idolatrado por um tempo ali, é bom mesmo, eu tenho gostado muito dele de usar ele. E aí eles anunciaram que viria para o Windows, né? Em breve, em breve, em breve. De quando veio, é claro que ia ter um boom, né? Então, como eles estavam dizendo que vai vir, vai vir, vai vir, os hackers aqui, os crackers descobriram uma oportunidade, né? Vai vir um monte de gente procurando. O nome dele, Arc, é um nome que é genial e péssimo ao mesmo tempo, porque é um nome muito ruim de tu pesquisar. Arc, A-R-C, sabe? Se não botar browser, não... Exato, então, usuários desatentos podem muito facilmente ir para o lugar errado, sabe? E aí eles se aproveitaram disso, porque é um nome curtinho e não sei o que, encaixaram, botaram... Eu me surpreendo, inclusive, com o Google... Bom, não me surpreendo, mas um monte de ads, né? Propaganda paga para te mandar para um site de malware e tudo mais. Então, muito delicado isso aí. Mas o que está acontecendo é isso. Então, querem instalar, querem testar, vai lá, mas... É, procurem o navegador mesmo, né? Então, só para explicar, o typo, domínios typos 4 daqui, são domínios onde tu tem o domínio original, que eu não lembro qual é o do Arc, acho que é Arc... Enfim. Arc browser, algo assim. Tu tem o domínio e alguém, maliciosamente, vai lá e compra um domínio muito parecido. Uma letrinha diferente. A gente falou aqui, há um pouco tempo atrás, sobre o malware que também tinha isso como estratégia. Do Google Analytics, a gente falou mesmo, Analytics com um i no lugar do ix. Então, o que foi feito foi isso, né? Então, e é um bom ponto que o Felipe comentou, né? Eles começaram o marketing do Arc, está sendo muito bem feito, assim. Eles fizeram toda uma campanha ali, isso funcionava só no Mac. Antes, aí, quando eles anunciaram que ia vir para o Windows, com certeza já pensaram, então tá. Então, já devem começar... E eram vários domínios, né? Sim. Então, tipo, se era Arc.com, que não é esse, não lembro, botaram, sei lá, Arc com K, ou Arc com dois A, Arc.com, sabe? Compraram esses domínios e criaram toda uma rede, né? E aí, claro, aí começaram a inflar isso também com uma estratégia de anúncio, né? Para as pessoas que procuravam ali Arc Windows, caíam num site que era do Arc. E fora isso, tu tinha... É muito engraçado, porque era uma publicidade, era um ad direcionado para o Windows. Então, se tu tem o malware que era para o Windows, né? Tipo, ter um público-alvo perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E, bom, e ainda eles exploraram aqui, tipo, é de novo, uma engenharia foda. Ainda exploraram o lance das publicidades, né? Então, também tinha ali uma parte onde conseguiam ganhar dinheiro com publicidade também, enfim. Um esquema... Parabéns. Não, não façam. Não façam. Uma puta merda, tecnicamente. Parabéns seu, merda. Engenharia social, foda. Mas o Arc, um navegador muito bom. Então, o Juan está perguntando o que esse navegador tem de bom. Eu acho que ele tem várias coisas, assim. Para mim, acho que tem o lance da... A navegação dele é interessante, o jeito que tu cria... Ele não chama de containers, ele chama de... São escopos, assim, né? É, escopo de trabalho. Então, eu posso criar um escopo para o WJTS, um escopo pessoal, um escopo... Uma coisa que... Acho que vários navegadores tentaram fazer isso. O Firefox tinha isso. Acho que o Chrome tem agora, mas não funciona de um jeito legal. Acho que no Arc, eles acertaram, assim. É muito fácil de tu migrar de um para o outro. E é muito... É seamless, né? Tu chaveia de um para o outro, tipo, instantâneo. Daí tu escolhe a corzinha, tu sabe exatamente onde que tu está. Exatamente, é. E ele tem umas estratégias de... Já bloqueia tudo que ele puder bloquear, por padrão também. Nem tem opção de não bloquear, sabe? Bloqueia e é isso aí. E a... Atalhos também. Tem atalhos muito bons, assim, muito úteis. E eu gosto muito da tela, porque ele não tem nada, né? Tu abre ele e ele é só o site. Não tem nada. Não tem aba, não tem nada. Daí tu faz os gestos que tu precisa e aí tu navega e encontra as coisas. Eu acho bem limpo, assim. É, e eu também gosto do lance daquela barra da esquerda, que é onde tu controla todos os teus painéis e tudo mais. Tem funcionalidades bem interessantes, assim, sabe? Então... Vale experimentar. É, tipo os perfis do Chrome aí, Juan. Só que é um pouquinho diferente. A experiência de uso é diferente. É, tipo aquilo, mas... Eu tenho ali um lugar que eu tô logado nas contas da Brasileira, um lugar que eu tô contado nas contas da empresa, um lugar que eu tô logado nas contas do pessoal. Mas aí eu uso, tipo, dois dedos pro lado, eu tô num. Dois dedos pro outro lado, eu tô no outro. É, exatamente. Acho que essa facilidade aí foi a sacada deles, né? De tu ter... Conseguir muito rápido trocar entre contextos, né? E de ter acesso aos contextos. Bom, se eu quero, se eu tô no contexto pessoal, se eu tô no contexto de trabalho. E funciona bem, né? No início eu pensei, pá, a ideia é boa, mas não vai dar. Mas funciona bem. Funciona bem. Hoje eu tô bem independente, assim, do Arc, assim. Acho que em termos de funcionalidade do navegador, eles realmente inovaram, assim, em várias outras coisinhas. E o lance de ser sidebar também, ao invés de ser uma barra em cima, ser uma lateral, tu tem uma vantagem, por exemplo, eu uso muito, que é árvores de pastas. Então eu tenho pastas com árvores de pastas, que tu vai abrindo ali, organizo as minhas abas. Como eu tenho lá centenas de abas abertas sempre, daí elas ficam ali guardadinhas, né? E ele faz aquele lance de otimizar a memória, então ele guarda as páginas, arquiva as páginas, né? Pra ti. Tem o lance dos favoritos que funcionam do jeito um pouquinho diferente também, que ficou legal também. Enfim. É, esse é um bom ponto. O lance da organização na vertical aqui de pastas é interessante, eu também uso. E também tem o lance das abas temporárias. Sim, isso é muito prático. Que é, tu pode configurar e tal, mas na prática, se tu não tá usando uma aba, ele vai matar aquela aba. É. Só que isso, depois que tu te acostuma, fica interessante, porque ele, como tu, tu pode criar uma camada nessa vertical, que é os sites que tu usa diariamente e coisas que são temporárias. Então fica bem dividido. Então se tu, se um site tu tá com ele aberto e sei lá, amanhã tu quer usar, ou tu quer abrir de novo, tu arrasta ele pra cima e ele passa, não, esse site aqui eu não vou matar. E se é uma coisa temporária, abriu uma matéria, abriu não sei o que, tu deixa ali no outro dia. E tem o lance do modal que ele abre também, se tu tá num site, por exemplo, e tem um link no site que abre numa outra aba, ele não abre numa outra aba, tu clica e ele abre tipo um modal, com um preview, e é muito rápido, se tu clica e ele abre aquele modal ali com um preview, viu rapidinho, deu um S que ele fecha aquele modal. Então tipo, é uma aba muito temporária, muito rápida, se tu quiser, tu clica em expandir e ele se torna uma aba de verdade. Isso aí é muito útil. Até a Orrua perguntou o que a gente usava antes, eu já tentei passar por vários browsers. Eu sempre gostei do Firefox, mas não vim usando ele no dia a dia ultimamente. tava usando o Chrome e usando o Brave por um tempo também, mas depois eu meio que desimpatizei um pouco do Brave. E aí passei acho que por uns dois browsers testando também, o pessoal tava lançando os browsers só pra Mac às vezes, né? Mas o Arc realmente foi o que eu acabei adotando. Hoje eu uso o Chrome e o Arc, em paralelo. Eu tô usando o Arc já faz um tempo e eu sempre fui usar o Firefox, né? Desde a versão 1.0. Então usei o Firefox praticamente a vida inteira, assim. Mesmo com o boom do Chrome, claro que daí usava também o Chrome, mas como navegador principal usei sempre o Firefox até o momento onde ficou inviável, assim, por conta de, enfim, performance e várias outras coisas. E também o declínio da Mozilla e de todas as coisas na volta dessa comunidade, enfim. E aí eu tava usando o Chrome até que, pô, comecei a usar o Arc e é o que eu tô usando agora. Mas, se vocês usam Windows, procura o link, certo? Dá uma conferida aí já. Dá uma conferida aí já.